Muito bem, a reportagem vai chegando, trazendo informações de Botucatu e também da nossa região. Nossa reportagem fala diretamente do fórum aqui da cidade, no Jardim Riviera, onde nós temos um julgamento sendo realizado. Tribunal do Júri, que na verdade nós temos análise de um assassinato, um feminicídio, contra a Jéssica Ellen, de 30 anos. O marido, autor desse fato, está sendo julgado por aqui. Na parte da manhã, nós tivemos as testemunhas de acusação e defesa sendo ouvidas e depois também o promotor e advogado sendo ouvidos. O júri, que é composto na maioria por mulheres, analisando toda essa situação. E lembrando que o promotor pediu de maneira incisiva várias qualificadoras, como por exemplo, dela não ter tido chance de se defender. Então, portanto, pedindo aumento de pena nesse julgamento que nós temos aqui no fórum de Botucatu. Nós conversamos com as pessoas da OSC Renascer, que é de proteção às mulheres, e também com familiares, tratando aí desse fato aqui na cidade de Botucatu. A gente vai falar com o pessoal da OSC Renascer, a Juliana, também a Isabel estão por aqui. Vamos falar pra gente sobre a importância das mulheres estarem aqui nesse momento dando apoio. Isabel, como que a OSC está acompanhando e também vendo esse tipo de julgamento que é importante para um crime tão grave como esse? Então, Cristiana, nosso papel aqui é importante porque a gente vem para dar um apoio para a família, né? Infelizmente, a Jéssica já foi e isso é uma coisa que não tem como voltar, mas a família fica muito debilitada. E a nossa atenção aqui é esse, dar esse apoio, mostrar que a gente é solidária, que podemos, pode contar com a gente, né? E também aproveitei e deixei com várias mulheres os nossos, os contatos, né? Da rede de proteção, né? Porque, infelizmente, as mulheres ainda estão morrendo, né? Eu estou muito triste, assim, hoje é um dia muito triste para mim, um dia de luto mesmo, sabe? Me sentindo, assim, muito vulnerável. A palavra que eu me coloco hoje é uma pessoa vulnerável de ver como que a vida de uma mãe é tão banalizada, né? Pelo próprio assassino, né? Que ainda procurando se justificar. Em nenhum momento ele lamenta a morte. Ele lamenta que ele está preso, ele lamenta que perdeu os filhos, as filhas. Mas eu não ouvi ele em nenhum momento falar, eu lamento a morte, né? Eu posso até eu que não ter ouvido, mas então isso daí me choca. Me choca muito, sabe, Cristiano? E falar para as mulheres, né, que os relacionamentos, eles, quando começam com a violência, tem que ser rompido, sabe? Nada justifica uma mulher sair de casa e depois voltar com o agressor. Não pode. De amor ninguém morre, Cristiano. E agora de uma facada morre, né? E aí, no caso, foram nove facadas. Eu espero, sinceramente, que seja feita justiça, tá? Por ela, pelas filhas dela, pelas irmãs dela, por todos, né? Por todas nós, mulheres, né? Quando uma mulher morre, a gente morre um pouco junto, né? Porque a gente se coloca no lugar, né? Então, é isso que eu quero dizer, não aceitem as violências, não achem que isso é normal, não achem que isso vai mudar, entendeu? Tá violento, cai fora, né? Cai fora aqui. É o que eu falei, de ninguém vai morrer de amor, né? Uma palavra da Juliana Zambrini, que também esteve aqui. É difícil, né, Juliana? Você acompanhar um júri como esse. É pesado, mas ele é necessário. Ele precisa dar uma resposta à família. Então, Cris, é complicado, porque assim, passa um filme na minha cabeça, né? No momento do depoimento dele, aquela mesma história, né? Do controle, dos ciúmes excessivos, de imaginar que está sendo traído sem ter prova e se sentir no direito de tirar a vida da esposa por uma suposição, uma coisa que ele nem tinha certeza, era uma suposição. E sempre aquela coisa que a vítima é a causadora. Não foi que ela o provocou, que ela que fez o errado. Então, a história sempre é a mesma. Aquele ciclo que a gente vê se repetindo e eu me coloquei ali. Eu falei assim, que poderia ter sido eu ali, porque eu passei por isso também. E fica a reflexão. Quando a gente perde uma mulher, todas as mulheres que estão em relacionamento abusivo tem que parar e pensar. Poderia ter sido eu. Ela não está mais aqui. Ela não tem mais chance de voltar atrás, né? Porque... Mas nós, mulheres, que estamos aqui para contar nossas histórias, a gente está aqui para mostrar que tem saída. que começou controle, ciúmes excessivo, sai fora, vai procurar ajuda, enquanto há tempo. É uma pena. A gente espera que a justiça seja feita, que ele pegue a pena máxima, né? Que a gente... Apesar de que a gente ache que os 30 anos eles não cumprem mais, né? E nosso apoio para a família, que estão todos aqui. Esse momento difícil, ficar ouvindo como que foi. É muito... É muito difícil. Mas a gente está aqui para dar força para a família. E é isso aí, gente. Relacionamento abusivo. Ou termina em morte, né? Eu estou até sem palavras. Porque a gente passa um filme na cabeça. Então, a gente está aqui fazendo a nossa parte, dando apoio para a família. E é isso aí. A gente espera que a pena seja máxima, porque ele é réu confesso, né? Então, a gente está crendo que vai dar certo, que ele vai ter a pena máxima. Muito bem, a gente falando ainda do júri, aqui na cidade de Botucatu. A gente com os familiares que estão aqui. A gente vai falar com a Emily, que é irmã. E ela também está acompanhando o júri, Emily. A gente ainda não tinha entrevistado, né? Mas vocês estão esperando por muito tempo por esse momento, né? Ah, a gente está bem apreensiva, né? Para saber o que vai ser decidido, né? A gente espera que a justiça seja feita, né? E é isso. A gente está ouvindo aqui, né? A parte da acusação, a parte dele também. Estamos, assim, apreensiva, né? Agora, para vocês, não é fácil ouvir todo o júri, né? São momentos complicados, né? Não, não é fácil, né? Ouvir ele falando, porque ele falou muita mentira, falou coisas que não existiam. Então, é ruim para a gente, né? Mas, é isso. E muita coisa que foi falada na versão, para que vocês conhecem a realidade, né? Do dia a dia ali, do casal e também da família. Muita coisa, vocês acreditam que foram inventadas na questão aí, talvez, para tentar diminuir a pena dele? Sim, ele inventou muita coisa. Ele inventou que ela estava com outra pessoa lá, sendo que ela não estava, que é mentira. Ele inventou até quando tinha conhecido ela. Ele falou que conheceu ela em 2013, sendo que não. Ele conheceu ela em 2005. Ele inventou, ele mentiu isso também. E ele mentiu muita coisa, entendeu? Para quem sabe mesmo a verdade. Para tentar diminuir a pena dele, né? Para ser tipo, ah, ela traiu, mas ela nunca traiu ele. Agora, para vocês, é importante ter esse veredito, né? É uma fase importante para a família, é uma questão de justiça. Sim, é. A gente quer que ele pegue a pena a máxima possível, né? Que é isso, que ele não conviva com as crianças. Eu quero que ele não conviva, porque ele não merece, depois de tudo que ele fez, de verdade. Tá ok, então a gente agradece vocês terem falado com a gente. A família está aqui acompanhando, aqui, né? O pessoal aqui. E lá é que ocorre o júri. O pessoal saiu um pouquinho aqui para falar com a gente. A gente está aqui com a Laura, o Ian também, que é tia, vai falar com a gente sobre tudo o que aconteceu ali no júri, né? Todo esse fato e algumas situações que foram faladas lá, né, Laura? Sim, boa tarde. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. E assim, ele está colocando coisas que não existiram. Colocando que ele achou cocaína uma vez no banheiro da Jéssica, que a Jéssica usava droga. A Jéssica nunca usou droga, nunca fez nada. A vida dela era para as filhas e para ele, inclusive. Aí agora apareceu um tal de Gu, que ele pegou esse Gu dentro da casa, saindo da casa. E o Gu, ele tem um nome, o nome dele é Anderson e é nosso primo. Então, ele não estava em lugar nenhum, ele nunca estava lá na casa, nunca, é assim, como que eu posso te explicar, o hábito de ir todos os dias na casa dela, entendeu? Nunca que eu fiquei sabendo, vi o Gu lá dentro da casa dela. Apareceu agora, inclusive o advogado dele fez essa pergunta para mim. Você conhece o Gu? Eu falei, Gu? Que Gu? Até o promotor está falando isso agora, né? E eu falei que não, ele falou assim, o Gu, o nosso primo, meu sobrinho, que eu sou madrinha do Gu. Ele falou, é, qual que era o envolvimento dela com o Gu? Falei, nenhum, nenhum, nunca teve envolvimento nenhum com ele. Então, assim, agora ele está querendo juntar umas coisas que, a princípio, quando ele foi preso, que ele deu o depoimento para a delegada, por que ele não falou? Olha, eu cheguei na minha casa, peguei ela com o outro, com o primo, e movido, como o promotor está falando lá, e movido na raiva, movido no ódio, eu peguei e assassinei ela, e acabei pegando uma faca e assassinei. Não foi isso que aconteceu, ele falou que chegou às 5 horas da tarde na casa dele, e ele matou ela às 11h30 da noite. Ele esperou ela ir até o banheiro, entendeu? Aí, para amenizar a situação, que eles estavam numa discussão, porque agora a gente está sabendo tudo, né? Desde o começo até o fim, porque a gente ouviu o depoimento dele. Então, eles tiveram a discussão, eles discutiram, aí ela vai até o banheiro para tentar amenizar a situação, para deixar ele um pouco mais calmo. O que ele faz? Ele pega uma faca e vai com essa faca até lá. Falou perante o juiz que deu duas facadas nela. E nos autos está comprovado, a perícia, né? Ela levou nove golpes, cinco deles foram no braço, tentando se defender. Dois pegou, um pegou no coração, um na perna também, que o promotor acha que foi de defesa. Então, aí ele veio falar que ele foi dois golpes, que ele não queria, não foi nada planejado. Aí ele pega, sai da casa, larga as duas crianças sozinhas lá e vai embora. Aí liga para mim, liga para o outro, depois que ele fez tudo que ele fez. Entendeu, Cristiano? Sim, é isso aí. Não é fácil para a família acompanhar todas as histórias que, às vezes, não estão nos autos e aparecem aí durante o júri, mas a gente depois vai saber também o resultado final. Obrigado, viu? E um abraço a toda a família. Obrigada. Nós que agradecemos todo o apoio que vocês têm nos dados da 14 News. Muito obrigada.